E, no entanto, seguimos vivendo. Poema de Rolf Jacobsen, traduzido por Luciano Dutra, para o portal Um Poema Nódico ao Dia. E, no entanto, seguimos vivendo nos supermercados e gôndolas de laticínios e seguimos vivendo sob o rastro dos aviões no mês dourado de maio. E nas cidades enfumaçadas. E seguimos vivendo com o engasgo no carburador e o estardalhaço nas portas dos carros. Seguimos vivendo nas noites de televisão num século de ouro, no asfalto, detrás das revistas semanais e nos postos de gasolina. Seguimos vivendo nas estatísticas e na carteira de identidade nos anos de eleições. Seguimos vivendo com flores na janela, apesar de tudo. Seguimos vivendo sob a ameaça da aniquilação químico-nuclear das bombas de hidrogênio. Apesar da insônia, seguimos vivendo lado a lado dos famintos, dos que morrem aos milhões. Seguimos vivendo com fastio nossas mentes. Seguimos vivendo ainda? Seguimos vivendo por uma magia inexplicável. Seguimos vivendo. Seguimos vivendo. Numa estrela.